Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do ensino fundamental. Estarei trabalhando com vocês o componente curricular Geografia. Só que na aula de hoje nós iremos trabalhar o quê? Volta às aulas. Olha que legal, tenho certeza que vocês estão ansiosos para o nosso retorno, não estão? Só que antes nós iremos iniciar com uma história. Só que antes da nossa história, quero saber se você já pegou o seu material, caderno, lápis, a borracha, já organizou o seu lugar para você prestar atenção na nossa aula. Espero que sim, conto com vocês. Vamos ouvir a história? A história chama Camila e a volta às aulas. Quem escreveu foi Nancy e Aline. Será o que está falando nessa história? Vamos juntos? Camila está muito feliz. Daqui a alguns dias, recomeçam as aulas. Ela vai reencontrar todos os colegas e ainda uma nova professora. Vai ser legal. Eu vou rever Berenice, Vitor, Mariana, Léa e Teodora. Isso mesmo. Será que a minha mochila nova, lindinha, vai estar pronta? Sim, tudo estará, responde a mãe sorrindo. Sabe, para o lanche eu gostaria muito de biscoitos de chocolate. Não daqueles com laranja, eles são bons, mas eu não gosto muito deles. Sim, não se preocupe, diz a mamãe. Eu sei bem do que você gosta. Ah, eu não estou preocupada, porque agora eu já sou grande. Miguel é que tem um pouco de medo da volta às aulas, não eu. É verdade, diz a mamãe. A tia Natália está muito contente de vocês estarem na mesma escola. Eu vou cuidar bem dele, prometo. Ah, eu não posso esquecer do ursinho. Ele também está doido para ir à escola. No dia da volta às aulas, mesmo não sendo a primeira vez que ela vai à escola, Camila aperta bem forte a mão da mãe. Com a outra mão, ela aperta o ursinho sobre o seu coração. Mas assim que ela vê a Berenice, o Vitor, a Mariana e a Leia, Camila abraça rapidamente a mamãe e corre para seus amigos, perto do escorregador. No mesmo momento, tia Natália e tio Guilherme chegam com Miguel, que se agarra à sua mãe. Camila desliza pelo escorregador e, toda feliz de ver o seu primo, corre na sua direção gritando. Miguel, venha logo brincar comigo, vai ser muito legal. O garotinho olha a sua mãe, seu pai e a prima. Ele excita e não, então, timidamente, vai até a Camila. Eu tenho um pouco de medo, diz ele baixinho para a sua prima. Diz Camila, muito orgulhosa de cuidar do Miguel. Olha, aí está a Mônica, a sua professora. Ela é muito legal. E, além disso, ela nunca fica zangada. Miguel olha para a moça que vem na sua direção. Bom dia, como você se chama? Pergunta a ela gentilmente. Ele se chama Miguel, diz Camila. Você vem comigo, Miguel? Diz Mônica, dando-lhe a mão. Não se preocupe, você vai voltar para brincar com a Camila. Eu só quero lhe mostrar a sua sala de aula. Então, isso, enquanto isso, Camila, você pode ir dizer bom dia à sua nova professora. Um pouco decepcionada por não acompanhar Miguel, Camila vai com seus amigos abraçar a sua nova professora, Isabel. Bom dia, crianças, diz ela. Vamos passar algum tempo juntos este ano. Venham, eu vou levá-los para conhecer a sua sala de aula. As crianças, um pouco tímidas, entram prudentemente na nova sala. E lá dentro descobrem muitas coisas. Livros, potes com lápis, material de pintura, um canto com bonecos, outros com carrinhos e outros com cubos. Agora tem mais coisas interessantes do que na sala de aula antiga. Vocês podem brincar, diz Isabel. Enquanto brincam, Camila pensa no Miguel. Espero que ele não tenha medo. Pensa ela. No recreio, ela reencontra o primo. E então? E então? Você está gostando? Pergunta. Sim, é muito legal. É cheio de jogos. Eu posso até mesmo brincar com os bonecos, como na sua casa. Oh, não! Exclama Miguel ao desembrulhar seu lanche. Mamãe mandou o meu lanche com doce de goiaba. Hum, são os nossos preferidos. E o do ursinho. Vamos trocar? Gritam os primos ao mesmo tempo. A escola é mesmo super legal. Comentam a Camila e o Miguel. Enquanto comem seus lanches, sentados um ao lado do outro, antes de irem juntar-se aos seus amiguinhos. E aí, gente? Vocês gostaram da história? Vocês estão ansiosos para o retorno às nossas aulas? Eu tenho certeza que sim, mesmo que seja à distância, né? Com certeza, vocês gostariam de estar indo à escola para reencontrar com os amigos, para poder brincar, não é assim? Que sempre a gente tem aquele colega que a gente tem uma afinidade maior. Só que agora, o nosso momento é outro, não é isso? Como as aulas voltaram? Como está voltando a nossa aula? Vocês já pararam para pensar de que forma que está voltando? Está voltando de forma remota, não é isso? Como que está sendo as nossas aulas de forma remota? Olha aqui para vocês verem. Aqui nós temos a professora, que está como eu na televisão, passando a aula para vocês que estão assistindo em casa. Porque nós não estamos podendo ter o contato presencial, não é isso mesmo? E até mesmo vocês na frente do computador, do notebook ou na frente do celular. Isso chama aula remota, que é a gente à distância. Vocês não deixam de aprender. Eu aprendo com vocês mesmo à distância e vocês aprendem comigo. Isso é aula remota. E também, como a gente está à distância, nós temos o quê? Nós precisamos de quê? De um ambiente calmo. Não é isso? Igual eu falo para vocês, nós precisamos daquele ambiente tranquilo, para que a gente possa estar prestando atenção no que está sendo falado pela TV, ou no notebook, ou no computador, ou no celular. Está vendo? E temos também acesso à internet, porque onde que a gente estiver, a gente pode assistir as nossas aulas. É só assim que a gente pode ter as nossas aulas? Não, vamos continuar vendo aqui. De forma presencial, que logo, logo a gente vai ter. Só que essa forma presencial é todos nós irmos juntos à aula igual era antes? Não. Tendo aqui, distanciamento social. Aqui vocês estão observando, olha, a criança sentada numa carteira, do lado não tem ninguém, do outro lado também não. Mesma coisa aqui, está vendo? Tendo um distanciamento de um metro e meio, mais ou menos, um distanciamento de uma criança para a outra. E o professor lá na frente. E aqui, não deixando de usar o quê? A máscara. Se nós retornarmos às aulas presenciais, nós não podemos deixar de usar a máscara. E não só a máscara, como lavar as mãos, usar o álcool em gel, não é assim? Olha aqui, agora nós temos aqui, circule o que nos auxilia na prevenção do Covid-19. Nós já aprendemos o quê? Que nós estamos tendo a nossa aula à distância, porque nós não podemos ter o contato um com o outro. Mas se nós retornarmos à aula presencial, nós temos que ter o quê? Um distanciamento, não é assim? Nós não podemos ficar próximos uns dos outros, como a gente ficava antes, não é isso? Sentado, juntinho, brincando em dupla, nós não podemos. Nós temos que ter aquele distanciamento. E usar sempre a máscara, lavando as mãos, usando o álcool em gel. Só que aqui nessa atividade, nós estamos perguntando aqui, circule o que nos auxilia na prevenção do Covid-19. Vocês acham que o livro aqui, ele está auxiliando na prevenção ou não? Você acha que a máscara, ela é útil? O lápis, lavar as mãos, usar a bucha com sabão, a mesa, o álcool em gel. Você já sabe em casa, não sabe? Vamos descobrir juntos. Olha aqui. Usar a máscara? Nós nunca podemos sairmos sem usar a máscara. Se a gente vai sair para a rua, se a gente vai ter contato com outras pessoas, a gente tem que estar usando a máscara. E se a gente retornar para a escola, também temos que usar a máscara o tempo todo, tendo aquela troca de máscara com o tempo ideal. E agora, qual o próximo? Isso aqui, ó. Lavar sempre as mãos com água e sabão. É a melhor forma da higienização, não é isso? Se a gente está lá na escola, vai ao banheiro, vai almoçar, vai lanchar. A gente tem que lavar as mãos antes. E também usar sempre o álcool em gel. Toda vez que formos ter contato com algum objeto, alguma coisa, a gente tem que passar o álcool em gel. Está dando para vocês relembrar direitinho o que a gente precisa fazer para a prevenção do Covid-19. E agora, o que vocês aprenderam nas aulas de hoje? Que nós estamos o quê? Retornando às aulas. Lá na história, nós ouvimos o quê? Que as crianças estão ansiosas para retornarem às aulas. Só que para nós aqui, no momento, nós ainda não estamos retornando daquela forma gostosa de podermos chegar, abraçar, encontrar aquele colega que a gente estava com saudade, ver quem seria a nossa professora presencialmente. A gente ainda não está podendo fazer isso. Nós estamos fazendo tudo, nós estamos retornando à nossa aula à distância. Então, como que nós estamos assistindo às nossas aulas? Através da televisão, do notebook, do computador, não é isso? Usando o quê? A internet, a mídia social, não é isso? Então, nós estamos tendo, continuando tendo o distanciamento. E se nós retornarmos presencial, vai ser com aquele distanciamento social que eu falei lá para vocês. E sempre usando a máscara. Nós estamos ansiosos para que retorne logo, né? Com certeza nós estamos. E se Deus quiser, vai voltar rapidinho. Vocês gostaram da aula de retorno às nossas aulas? Gostaram? Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Convido vocês a acessarem a plataforma SMEDGV. Lá tem várias atividades. Você vai poder conhecer a sua professora, retornar lá pegando todas as atividades, tá bom? E qualquer coisa também, você pode acessar a nossa plataforma SMEDGV apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui do lado da tela. Tá joia? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!